Olá pessoal, este vídeo, quando eu começar o vídeo não vão entender nada Mas é porque eu já tinha gravado uma parte antes, só que eu não tinha nada de mais por isso Eu só puse esta parte Então pessoal, está aqui, voltou a desligar-se Acho que o Roblox já parou para mim umas 3 ou 2 vezes Ou 4, não sei Só sei que ele anda muito bugado Neste última semana Aqui está uma prova, antes aqui estava em 70.000 Agora já está com 39.000 Está tão bugado isto Não sei o que está a acontecer, simplesmente Sabes que queria mostrar isto Este jogo, pode parecer uma porcaria, mas joguem por favor É muito fixe Aumento muito a piada É praticamente as duas pedras Prontos, é isto que eu queria que aparecesse E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí